e ele vai valer com o fúria e God Saint é Brasil e Brasil a fúria vem de safe drop art e o rielicácer apto o Brasil e o rush B né rush B no pistol rush sapão sem fofoca B é da God Saint C4 plantada tem aí o que é isso olha o retake da fúria que é isso cara 4x2 Bartim saiu com 15 de vida o lato opa 2x2 2x1 eles sabem sabem a posição vai clicar clicou é defuso direto 10 segundos e aí Yuri garante 1 a 0 para fúria God Saint vende Bartim taco lá tudo mal e ele mister atar o jacaré o buffer né da Twitch ele é duro velho caramba aqui acabou hein velho round armado aqui velho round armado velho até o momento aí a terra pode ser duro e na análise ali né isso que a gente ainda deixou muito time de lado velho muito time brasileiro que pode ganhar um mês de lado velho são Caetano 0-0 o último round aí para os senhores apostarem também já deixei a boquinha aí hein travadinha voltou desvoltou voltou cacerato e aí fim de round aplaude aqui aplaude lá uma grande pode vir aqui querendo ou não tem o rolê do BRX BR não tem 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 então 4x4 relaxa travando mas daqui a pouco vai vai disparar vai parar quando o buffer carregar aí ó 1 minuto e 20 1 e 19 já deve ter ficado mais atrás dos senhores 16 15 quer que eu segure aqui galera é que tem um mexerão também né aí ó aí ó é com slow motion é que tem que estar tá tudo desincronizado tá tudo por isso que eu tô falando outro feed é melhor velho vamos lá então fazer mais ó Fúria 5 God sent 0 2x4 lá vem do mal velho do mal vindo junto ali com o comparsa dele o Henrique Henrique tá de AW né já matou um no round molotov molotov é só o drop 1x4 ué Ah, cagar. É brincadeira, né, velho? É um negócio de assistir. Olha o Yuri, velho. Eita, ué. Que, ué, nem um dos dois se acertou. Bartinho rasgou logo. Yuri largou. Olha. Largou também. Bala no Arte. Drop tá com 27 HP. Mano, tem algumas paradas que só é jogo do Fury que acontece, né, velho? É. O safe tá avançado meio dando a volta num cara fundo de AW. Pois é, velho. É só no jogo do Fury que você vai ver um negócio desse, né? Ó, ó. E tá esperando o pezinho ali. Mais um, mais um. Calma. Henrique. Cara, o Jacarelli gosta de um clutch, né, velho? O Jacarelli gosta, ó. Bomba sendo plantada. Tá chegando um pelo ali, né? O safe tá chegando pelo esgoto. E tem ali no céu o drop, né? O Henrique vai olhando. Com saída, se vem alguém da base, daqui a pouco ele vai ter que trocar essa mira aí, ó. Olha aí. Ainda... O safe foi humilde aqui, hein? Olha aí. O Yuri ouvindo tudo. Fury mata o primeiro. O Henrique tinha matado, na verdade, o Arte. O Henrique mata mais um. Vai saindo. O safe vai girando. O cameraman tá perdido. Ó, consegue aqui o seu safe, mano. O safe pegou a W e tá indo, né? Ele é o dono do... Tá soltado. O dono do playground. Parece do ar, tipo. É. Eita, olha. Ó, ó, ó. Eita, que loucura. Que loucura. Cacerato. Olha o cacerato, velho. Aí joga como? O homem só quer matar ali, minha. O homem só quer matar e ajudar os companheiros, velho. Tá aí, ó. Ó lá. Olê! Muito mal. 7 a 1. Caramba. Na saída do banheiro. Vem o Molotov. A execução vai ser A. Tem o safe. Safe. Ele fecha o ângulo, ó. O Arte fecha a rua. Já sabem que é a galera do fundo. Vem a sombrinha, sabe do tiro. Quase consegue mais que matou. Não merecia, hein? Mas, ó, o Henrique. Tem tempo pra trabalhar. Já troca a Kali pra não precisar do reload. Tá com 10 de HP. Muito difícil, velho. 8 a 1. Mas não é tão paradoxal? Porque na Era do Fracasso não existe a Zika, Tigrão. É verdade. Não é? 9 Fúria 1 God Scent, velho. O que confirma a existência da Zika, tá? Yuri. E joguinho bom pra almoçar, né? Quem tá almoçando e assistindo esse jogo, né? Daqui a pouco o Limea vai trazer os cardápios pra um almoço de sabadão de semifinal brasileira, né? Feijoada. Churrasco, né? Feijoada. Cacerato. Pronto pra achar e matar. E aí, como é que ele matou? Matou um. Podia ter matado os dois. Oi. Safe 1x1. E a W. Henrique Jacaré. Henrique Jacaré tá aí, ó. Tipo assim, já tá o minuto e 10 do round, né? Já gastou aí 40 segundos. Ó. Ai. Olha o cara tava na lixeira. Eu acho que eu nunca vi, velho, esse pixel da lixeira, velho, no profissional. Ele rola, Gal. Ele rola, né? É um contrapé ali, velho. Caramba, velho. 3x2, Taquinho, Henrique, Henrique, Taquinho, vão girando pro Bombe B, que tem ali a dupla, né? Drop e Cacerato. 2x1. Achou. 2x1, hein? 2x1 e tamo lá. No confronto aí, a W contra a W, novamente vai colocar aí a prova, ó. Henrique Jacaré ou Safe. O ex versus o atual. Ué. Deu safe agora. No x1 tá 1x1. Tá 1x1. Olha o arte com a melhor arma do jogo. Ainda com os... Ó, ó. Ó, isso aí o importante é não parar. O importante é não parar, velho. O importante é não parar. Hoje o Liminha tá triste, grão, porque o Gleivinha se rendeu. Ih, velho, pro Major vai precisar de um device aí, viu? Mano, eu tava... Se vier essa line up aí do Nip pro Major, vai ser fracasso, velho. Me bateu uma teoria louca, sabia? Sobre o device. Esse dono da bala já é o pré-Major, né? Já é o pré-Major. É, super preview. Então. Safe. Caramba, velho. O Henrique tá tentando, velho. O Henrique tá tentando aqui. Olha o arte. Caiu. É 2x2. O round tava tenso o round, né? Tava 2x5 praticamente. O Lato trouxe duas. O Henrique trouxe uma. Já tá de AW. Tá no caminhão. Ele viu. Drop viu. Vai ganhando espaço. Vai pressionando, sufocando aí, ó. Olha o cover que o Cacerato deu. E aí, Henrique? Jacaré hoje tem clutch do Jacaré? Tem smoke? Balangou. Ele viu. Flechou. Ele parou o defuse. Largou, largou. Hoje tem clutch do Jacaré. O homem tá tentando. Fala só, velho. Meloncura. Peraí. Vai caindo a casa na ligação. A treta é generalizada. Eu vou bimbar. Calma. 3x3. É o round do jogo aqui. É o round do primeiro mapa. Se o time da God Saint conseguir o pistol, né? A gente tem jogo. Se o time da God Saint não pode trazer o round aqui, velho. Será? Estão falando que a Fúria não perde pistol. Vem flash. Tabelada. O drop. Olha o drop. Olha o Cacerato. O Cacerato forte. O rei do bracinho, ó. O rei do bracinho. O rei do bracinho, ó. Olha o que é isso, o Cacerato. E aí, ele tem que tirar a cara. Tira a cara. Meu amigo, que round G. Algum especialista do chat aí pode me trazer qual foi o último time a ganhar uma... O time brasileiro a ganhar uma melhor de 3 contra o Fúria? Eu acho que foi o plano, né? Não é possível, velho. Foi o plano, velho. Do God Saint, não foi? Não, acho que teve uma do God Saint também. Começa aí. É só o Yuri, velho. Vai 50 segundos. Vem chegando. Do God Saint, né, gente. Do God Saint? Aí, 14x4. Temos um goeco! 14x4. Vem aí. Hum, caiu o Arte. Décimo nono round, 5x4. Cara, 14x4. Você começa a encaixar round, existe o mundo. Precisa encaixar um pouco mais. O Henrique consegue aqui. O Yuri tinha matado o Lato. 4x3, drop. Cacerato abrindo já pelo cimento. Ele é, velho. Ele só quer matar, velho. Ele só quer matar, velho. Meu Deus, velho. Olha. Ó, ó. Matar ele, te dar os teammates. Cara, o homem chegou, velho. O homem chegou, velho. E aí guardou. Cara, como é que para, né, velho? Como é que para essa... Aí, Limeé. Ó, do mal. Não titubeou, pegou a kill. Eu estou ajeitando. O segundo mapa aí vai ter... Vai ter o feedzinho aqui. Arte. Jacaré tentando ainda, né? Cara, é uma loucura aqui. Mas se o round acabar... Se o jogo acabar nesse round, os 6 jogadores da Fúria terão ficado positivos de round? O 6 não sei, mas o 5 eu acho que sim, ó. É, faltou o drop, né? O 9 barro 9, 0 é positivo, né? É positivo, né? É, como é que... Aquela história não negativa. É... Tá aí. É uma só, hein? É uma só, hein? É uma só. Dá. É a dá, velho. Dá. Deu. 15 a 5 tem jogo, velho. É a dá. 15 a 5. Não sabe o quê? Olha lá. É, o Limeé avisou, né? É, então. Não pode mandar? Olha lá. Olha como ele chega ali. O Cacerato, ele ganha a trocação, que não é pra ele ganhar, mano. Não é pra você ganhar essa trocação aí, Cacerato. Aqui foi. Não é, Thali. Não é pra você ganhar, velho. 2 kills pra ele, 21 barra 11. Cai agora o safe, é 2x1. Eles acharam o taco safe. Hoje tem clutch do taquinho? Nada, o taquinho ainda tá lá. Achou que é smoke lá, ele falou. Não, esse smoke lá é fake. Agora ele sabe que não é. Vai girar. É 2x1, Cacerato e Arte. Arte e Cacerato contra-ataco. E cai o taquinho. É, velho. Esse tá... Tirou, tirou, tirou. Começou. 49, 48, 47, 47. Exatamente, exatamente. Ó, já é. Segundo mapa de um confronto aí. Um confronto complicado até o momento pra God's Saint. E agora é o pique da fúria, né? Henrique, acho primeiro. Ah, te devolve. Vai achando mais kills aí. Boa, God's Saint CT na nuke tem uma boa nuke, velho. Safe. Um de HP. O que é isso? Um de HP. Meu Deus! Olha ele, hein, velho. Olha ele. Se envolveu rapidamente numa treta ali, ó. Vai rolar, já caiu Arte. Vai pegar a K, pegou a K e sai andando. Tá esperando mais outro. Veio a Flash. Tá num ângulo aí, ó. Cortado. Nossa senhora, drop. Olha lá, olha lá. Não tem como não, velho. Tá subindo, viu, Gal. Tá virando, velho. No mínimo, né? 73% aí, velho. Cara, tacuinha. 2x1. Cara, ficou a C4. Ele vai cair. Ai, ai, ai. Ai. Olha aí. Vai que eu... 2 de HP. Meu Deus. Henrique Jacaré contra Yuri. Ai. Nossa. Nossa, o Henrique, ele tá mirando aí, ó. Que isso. Agora vai vir... Virou xadrez. Virou xadrez agora. Ah, agora virou xadrez. Tem 43 segundos. O Yuri, ele tem que achar, né, o Henrique fora de posição. E aí eu já expliquei sobre esse tipo de round em live. Eu já te ensinei de CT a ganhar esse round. O Henrique sabe o que ele tá fazendo. Quando você sabe que o cara tá muito, muito, muito zoado, você só não pode dar a chance do cara te pegar de lado. Então você cola a sua bunda numa parede, deixa o cara plantar essa C4 e você joga contra o cara sabendo onde o cara tá, o que ele tá fazendo, velho. Para de ensinar pros horrorosos, velho. Ai. E agora, ele tem a informação, ele sabe que o cara tá plantando. Aí você zoneia o cara. É, ó lá. E ele sabe, ele vai só ouvindo. E ele sabe que ele só precisa entrar atirando, velho. Ele tá com a dúvida se o cara tá aí dentro. Começa a ler. Só que o Yuri deu uma volta nele, ó. Eita. É, ele não teve ali tanto tempo, ó. Tanto tempo. O Yuri jogou demais aqui, ó. Meu Deus. O Yuri vai fazer o... Olha aí, velho. Meu Deus. O único... O único a jogar, velho. Se não colocar o número aqui, vai virar esse ponto, velho. Não, vai virar o TR deles. Eu acho que é um pouquinho... É, é... Não sei, né? Os times trabalham de uma semana pra outra. Mas eu acho que o TR da God 100 sempre foi um problema pra eles nesse mapa, velho. Olha o batinho. É, três contra dois. Agora caiu o taquinho que era ali, junto com o Henrique. Os dois últimos ficam x2. Cá será um negocinho a mais. Olha o Henrique. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. A Five Seven cantou. M4 também. Pego de lado. Que isso. Lato. E aí é um x5, velho. Um belo round aí pra God 100. Pra voltar pro jogo, velho. Ninguém ia mexer com você. Você vai falar uma dessa. É, você gosta, velho. Você gosta. Você gosta, velho. O Bum, lá namorando. Casou, né, velho? Voltou, voltou. Deu ruim, voltou. O Henrique. O Henrique é com a M4 que ele guardou. Olha o que ele tá fazendo. Foi uma kill importante no round passado. Duas nesse. Tá juntando a economia. Às vezes guardar uma M4 aí. Aí é safe. E drop versus Taku e Henrique. Quem é melhor de Wingman? Fake abertura e porta. Essa. Fake abertura tá rolando, velho. É o fake porta, né? Fake porta. Olha o safe. E aí deixou pro Henrique. Situação dura. O drop tá só ali, ó. Escondidinho no duto. O Henrique tá sem tempo. E sem kit até agora, né? O Henrique. Aí, ó. 5500 sem kit, Liminha. Guardou, guardou. Tá aí, né? Guardou, guardou. Guardou, velho. Hum, essa HE... Ué. Fugiu, fugiu, fugiu. Fugiu, fugiu. E tem o torcedor também, né? Mais conhecido como toalhão, né? E hoje, inclusive, jogou a toalha, velho. Jogou a toalha. Fúria 5. God sent 3, velho. Hum, fechou o cerco aí. Cara, trocar um pouquinho mais de round. 5 rounds, talvez, né? Olha a God sent aí, ó. Você assistiu os jogos da God sent de TR, Nanook. Eu acho que você não tá se recordando, velho. O TR da God sent Nanook, ele é um pouquinho duro, velho. Assim, em uma semana, duas semanas, um mês, os caras também treinam, né? É. Então... Eu não lembro que teve muito esse... Eles com o Henrique, né? Nesse TR. É, então. Exatamente. Agora tem o Henrique também, né? Às vezes, muita coisa mudou, velho. Mas era um time que tava com dificuldade de TR, Nanook. Top. Nossa, o Henrique tacou uma flecha errada, eu acho. O que você está indo? Nossa, acho que o Henrique tabelou uma flecha e terra que sobrou lá pro parceiro dando backup cat ceguinho, velho. Porra, velho. Quem não assistiria, velho? Aí, oito a quatro. Mas é verdade. Uma montanha-russazinha rolando ali, BT. Mas, Michel, o que é te play for refalme, não? E você vai comer... E você vai... E você vai meter hambúrguer, pai. Ele foi brincar na montanha-russa, não deixaram. Ele chegou... Não, aí... Não, porra, eu tô rindo do drama, BT. Eu me solidarizo com o drama, velho. É duro, velho. Mas eu botei uma coisa na minha cabeça. Eu estou morrendo com tudo. Agora, com rango, pode botar, Gasson. Hum, o Vartinha avançou, perdeu aí a cabeça. A arte entrou. Aí liberou. Aí virou o Brasil. Pô, mas é verdade. Não tá nem deixando cair no chão, né, velho? É o terceiro desse, mano. Caramba, gente. Tá entrando adiantado, né? Chega antes do cara que tá cobrindo o bombe, velho. E aí, guardou? Porque é 9x5, né? 9x5 ainda tem um round, velho. Esse pai guardou, velho. Guardou, guardou. Não dá pra... Tipo assim, já tá claro que esse 3x5 não vai rolar, velho. Cara, a tropa do Arte, a tropa da Fúria aí, cara. Torcedor brasileiro. E apresentação de gala, né, velho? 9x5, velho. Que time que vai parar... Acabar, com o fio, de arrastar, ganhar esse mesmo, Ganhar, ganhar. Mas naturalmente, meu irmão, Essa fita já foi dada, né? Isso aí é hoje. A gente já tá pensando na nossa era. Não é no campeonato novo. Eita. Que era já, pô. O Taquinho segurou os 3 agora, né? A Fúria tava achando também que esse bombear era bagunça, velho. A gente já tá... A era do Brazilian Storm, né? Não é a era de um time. É a era de um país, garotinha. 4x1... É o Brazilian Storm, BT. O Brasil. E os horrorosos que viajam. Que é bom em casa, né? E outra coisa. Não quero viajando também. Eu quero viajando... Duríssimo, velho. E aí, tá na válvoreta? Yuri. Ahn? Nossa senhora, velho. Não teve round. Ó a bala. Não teve round. Que isso? Não teve round, velho. Ele acabou de limpar a rampa. Ele não pode querer plantar a esconde da rampa. É, ó lá. Ele quis dar, né? Aquela olhadinha aqui. Aquele clearzinho. E é gostoso, velho. Tem que aproveitar, velho. Faça a sua festa, né, Limas? Faça a sua festa, velho. Ó lá. Faça a sua festa, velho. E dá risada. Ó lá. E dá risada. Ó lá. Ó lá. E dá risada. Décimo oitavo round. Olha o Arte, ó. Já deu cola. Já deu cola. Já deixou a HE. Ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Ele não vai cobrar. Adulto Arte. Smocou. 3x3. É um round aí, né? Pra Godson tentar voltar. Ou não, Henrique. Acha uma aqui em cima do Arte. Pela smoke. Puxa a dual bereta. Sai correndo ali. O Yuri. O safe. Sabe que tem... Ó, ó. 4x3, 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 vamos lá. Olha aí, ó. Eita. Eita. Aí, hein, velho. E fica a discussão, né, velho? Jogar em... Porra, coincidência? O Nico amaldiçoou esse lugar de um jeito. O Nico amaldiçoou esse lugar de um jeito que não tem um jogador que sobe ali e só mata. Vem na cabeça dele o Nico e ele entrega, velho. Sempre é assim, velho. Pritaco, né, velho? A culpa é do Nico, mano. A culpa é do Nico total. Não tem mais o que fazer naquela produção ali, não, velho. Tem que ser um jogador que não viu esse Major novo, que ele não vai ser afetado. Olha o rolê do estudante aí, Tigrão. Olha o estudante aí, chegando da prova. A culpa não é sua da nota ruim. Você lembrou do seu amigo que zerou a prova. 12 a 7, o Yuri ganhou. Tá, ó. Pressão, né, financeira da fúria. Explodiu do mal? A fúria tá... Se quebrar, quebrou, velho. Se quebrar aí, a gente tá falando já de um 12 a 10 até, né? Perde esse round, força o outro, 12 a 8, 12 a 9, e aí eco, né? 12 a 10, né? Esse round aqui é pro 12 a 10, né? Bartim, que predite? Que isso, Lato? Safe, né? Junto. Safe tá tomando uma pressão aqui, hein? Bartim, deu um bracinho, o Safe tá lascado, velho. Safe, já lascou, então. Lascou, tá lascando. Já lascou. Caiu, Safe, 2x3. Olha, o Yuri, velho. Nossa! Nossa! Que? Que isso? Que absurdo! Nossa, aí o Yuri ainda pegou outra aqui. Cara, é... É bravo, é bravo demais, velho. É aquele rolê que... E dá risada. É aquele rolê que a gente fala ali, mas tem que... Muito bom. Taco. Cacerato já chega, mas do mal tinha matado o Arte, 3x3. Mais um round aí, né? Que agora, gente, vem forçando naquele estilo, né? De força, força. Proibido fazer eco. Jogo rápido. Pode quebrar a fúria. O round pode quebrar a fúria, velho. Safe. Safe. Meu Deus. Ele viu, ele viu só a cabecinha. Olha lá. Só a cabecinha. E aí, que jacaré. O homem não tá de brincadeira. E aí, senhoras e senhores. 1 minuto e 30, vigésimo segundo round. O mal abre. Caramba, velho. Olha o ar. Dobradinha, né? É, então. Safe levou lá em cima. Olha, é a melhor armada do jogo, velho. Acabou. Nossa senhora. 3x. É o jacaré, calma. O homem é bravo. Ó. Ah, tá. Que isso? Ele tá quente, velho. Ele tá quente. Ele tá quente. Olha. Pegou, né? Não, deu, deu garrafada. Deu garrafada no Cacerato. Caramba, velho. Ele chegou e falou, toma essa garrafada. Caramba. Olha, caramba, né? A risadinha de carma lá, né? Calma lá. Calma lá. Calma lá. O guerre tá em lube, velho. O guerreiro. 1,45? 44? 4, 3, 2... Estamos juntos. Estamos juntos. Beleza, resolveu. A arte. Ah, né? Hum... Eu falei, velho. E esse TRzinho, assim, muito rounds no detalhe, né? Que a Fúria acabou ganhando. Mas você viu como esse TRzinho, ele sofre um pouco, Tigrão? É um TR rápido, né? É um TR veloz. Mas é um TR que depende de algumas coisas, velho. Ganha rápido e perde rápido. E eu vou te falar que eu sei por que... Fúria 15 igual de 108. Olha o arte. Olha, eu errou e teve a bison. Virou bagunça, virou bagunça. A tropa do arte, doidão, tá aí. Do mal e Henrique. 15 a 8. São 7 match points pro time da Fúria. O save tá ali de boa, né? Esperando o avanço. Toma! O jacaré jogou, né, velho? Tá tentando. 23 barra 13 pro Henrique. Daqui a pouco, será que eles vão começar a olhar o drop, né? Em momento nenhum pensou que pode vir até por trás, né? Notou mal. Hoje tem? Hoje não tem. Henrique tá aí 15 a 9. Tem jogo, tem Joutão. Pela matemática básica é dois armados. Difícil vai se achar. Aqui acabou. Do mal caiu. Batim, taco também. É 5x2. Já caiu o lato. Só sobrou o jacaré. Será que hoje tem enciclante do jacaré? Ai. Hum, será que vão vir na faca? Será que vão aprontar? Será que... Como é que vai ser? E aí, gente. Aí, ó. A Fúria... Comemora. A Fúria está classificada pra grande final. E agora, né, espera o resultado do próximo jogo, que adianta, né? O jogo adianta.